Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer mais uma colheta hoje. Vamos começar colhendo machiste, que tem bastante machiste para colher. Está ficando até amarelo. Olha se não tem outro. Olha aqui. Está até querendo já ficar amarelo. Olha, amarelinho. Vou guardar para tirar a semente. Aqui embaixo tem mais. O outro lado acho que vai ter que colocar a escada para colher. Um pouquinho aqui embaixo. Pepino. Consegue tirar? Olha gente, o tamanho desse pepino. Está muito bonito. Olha esse pé de feijão que a gente plantou aqui. Aliás, plantemos não. Ele nasceu do nada e a gente deixou. Olha, está dando fava. Está aí amarelando já. Oi. Gente, hoje a gente já vai arrancar e vamos plantar outros pepino. Outros pés de pepino. Oi. Olha. Olha o tanto que já tem, meu povo. E ainda tem mais para ser colhido. Vamos colher desse outro lado. Caiu, foi? É, caiu. Estava amarrado ele na linha. A linha soltou. Esse aí está amarelão, né? É. Olha. Tanto meu povo. Fartura. Um espaço bem pequeno. Machixe. Tem mais? Vou tirar umas folhas de couve também, gente. Vamos fazer a colheita. Se tem coisa melhor, gente, é a colheita, ó. Você vendo aquilo que você plantou, você colhendo, a sensação que dá é maravilhosa. Vamos colher mais umas folhas de mostarda também. Olha o tamanho. Esses pés aqui, gente, pequenininho, porque não teve espaço, né? Esse daqui se desenvolveu mais e ficou tampando esse daqui. Tem até uns pés de couve aqui, ó. Que é pra mim também plantar, mas o espaço, já não tem mais quase espaço. Olha o tanto de folha de mostarda. Agora a gente vai tirar a couve daquele lado de lá. E uma cebola também, que tá ótima pra colher também. Olha o tanto de folha. É a foda. É a foda. É. Tchau, tchau. Olha, gente, como está. E olha aqui o tanto, gente, da colheita. Muito gratificante. Olha essa pimentinha. Abóbora. Ó, as cebolinhas que eu plantei da semente. Aqui mais um dia vai dar de eu tirar daqui e plantar em outro lugar. Ó, e esse daqui, gente, só a minha muda de pimentão. Mais um pé de couve. Ó, essa pimenta aqui é... A pimenta é chapéu de bispo. Pé de tomate. A cebolinha. Olha que coisa linda. Ó, daqui é outras cores. Agora, gente, a gente vai colher um pouco de cebola. Mas, gente, é para o nosso consumo aqui de casa. A cebolinha. A cebolinha. Cosa. Tchau, tchau. Tchau. Olha, o galo cantou e ele é brabo, gente. Cada vez que a gente entra aqui, ele quer voar na gente e a gente vai colher ovo. Tem bastante ovo hoje pra colher. E o galheiro é apertado pra entrar. E tem uma já querendo botar. Tem que tirar uns ovos e deixar outro lá. Pra elas botarem. Essas galinhas, gente, elas não chocam. É daquelas que só botam. Tem umas caipiras também aí no meio, né? Uhum. E ele é brabo, metido é brabo esse galo. E essa, gente, foi a colheta de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal. E quem ainda não é inscrito, gente, se inscreva. Compartilha, se vocês gostaram do vídeo. Pra nos dar essa força. Olha, gente, o tanto de ovo. Hoje foi uma colheita abençoada. E até o próximo vídeo.